Saber as condições de vida da população, ter parâmetros para desenvolver políticas públicas adequadas e direcionar os investimentos no país. Essas são algumas das funções do Censo Demográfico que será realizado este ano. As entrevistas do Censo ocorrem a cada 10 anos, mas por conta da pandemia, foram adiadas de 2020 para 2022. As inscrições para o concurso de recenseador terminam dia 21 de janeiro. O presidente do IBGE, em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, destacou a importância da pesquisa e os cuidados em relação à segurança e à saúde. Existe todo um treinamento manual de abordagem visando a segurança do entrevistado e do próprio recenseador. E também um investimento muito grande nos equipamentos de proteção individual. Então, já foram compradas máscaras. Depois dos testes e depois da comparação com vários países do mundo, a gente percebe que nós estamos com um protocolo que dá muita segurança e muita tranquilidade.